O chilequer de Paulo Guedes é com o fim da capitalização. Todo mundo achando que Paulo Guedes estaria feliz por ter emplacado um corte na Previdência bem próximo do trilhão que dizia querer. Errado. O posto Ipiranga de Jair Bolsonaro estrilou feio hoje, ao sair de um encontro com empresários italianos. Eu não vou criticar, eu estou esclarecendo e vou respeitar a decisão do Congresso. Agora, é importante que os deputados, que o relator, se aprovar a reforma do relator, que são 860 reais bilhões de cortes, digam que abortaram a nova Previdência. Mostraram que não há compromisso com as futuras gerações. O que o relator está dizendo é abortamos a nova Previdência e gostamos mesmo é da velha Previdência. Formalmente, disse que o motivo da sua indignação eram as regras de transição mais suaves para os servidores públicos. De fato, porém, sua irritação é com a morte da proposta de capitalização, com a qual pretendia jogar bilhões de reais no sistema financeiro. Como projeto de lei, a capitalização não se sustenta constitucionalmente, se não fosse assim não a apresentaria na PEC, que exige teto maior. A tal nova Previdência era para ele a arapuca da capitalização, abolindo do cangote dos empresários, como disse o chefe, a contribuição previdenciária para o empregado e esfaqueando o bolso do trabalhador, para arrancar o naco do seu salário para os bancos. Paulo Guedes perdeu metade de seu índice de tchutchucagem frente à turma dos bancos. Vendeu um grande negócio a eles, mas não conseguiu entregar.